Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, iniciando mais um vlog aqui no canal Levantei já tem um tempinho, já resolvi aqui algumas coisas e iniciei aqui o vlog pra vocês A gente agora vai na rua, vamos ir na loja de material de construção Já começar a pesquisar piso e cerâmica aqui pra nossa área de churrasqueira A gente tá mexendo aqui nessa área, né? Eu tô gravando aqui tudo pra vocês, o passo a passo, a gente embolsando, colocando o telhado E agora a gente vai começar a pesquisar cerâmica e eu vou levar vocês junto com a gente Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog Peguei aqui um caderno e um lápis pra gente medir aqui certinho e anotar Pra levar a metragem certinha lá na loja de material e ver o valor que vai dar A nossa área tá assim, pra quem não acompanhou aí nos outros vlogs, a gente mexendo aqui Ó, tá assim E a gente ontem ia terminar, né? Ia encher aqui, ó Aqui, ó, que ficou faltando Ia fechar aqui também, ó Essa parte aqui Mas a gente tava com muita dor no corpo porque a gente ficou aqui dois dias seguidos Mexendo na obra dessa área aqui A gente ficou com o corpo moído Eu tô até hoje com dor nos braços De tanto da telha e madeira pro Marquinhos Então a gente deixou pra descansar ontem E hoje a gente volta aqui pros trabalhos Então eu vou colocar aqui o celular em cima do tripé Pra ajudar o Marquinhos ali na metragem A gente tá começando a chubistar Hoje o tempo tá super fechado, ó E aí E aí E aí A gente pretende colocar a cerâmica só nessa parede aqui, ó. A parede a gente vai ficar a pia e a churrasqueira. Essa aqui não. Essas outras aqui do lado, a gente vai pintar mesmo. A gente pretende fazer grafiado, né? A gente pretende fazer grafiado num tom de cinza um pouco mais escuro que dentro de casa. E na parte da frente da casa também a gente pensa em fazer grafiado num tom de cinza. Então agora vamos ver o chão. O chão é fácil. O chão já tem 1,80. 1,80. A gente só precisa ver de lá pra cá. É. Tiramos aqui todas as medidas e esse espaço aqui ficou 5 de comprimento. Assim, ó. Daqui a tela 5. E aquela parede lá no fundo ficou com 1,80. A gente pretende... Não, 1,80. Até que quando tu compra o que tem que... Ah, a gente tem que aumentar. Ah, tá. Ele tá falando que a metragem ele vai velar com 2. E aqui com 5,5, né? Porque sempre tem que pedir a cerâmica e o piso um pouquinho a mais. Até mesmo porque tem que ter corte. Às vezes pode dar um erro e ficar faltando. E a gente pretende colocar esse mesmo piso aqui, ó. Esse cinza clarinho até lá no final. E aquela parede lá, uma cerâmica branca. Não sei se vai ser assim 3D. Não sei. A gente vai ver, né? Os valores que tiver nas nossas condições de comprar. E um modelo que combine com a área gourmet. Então lá vai ser branco. E aqui a gente pretende colocar esse cinza mesmo. A gente vai procurar e ver se acha desse aqui mesmo. Então vamos lá na rua. Chegamos aqui na primeira loja. É a loja aqui do nosso bairro. Que tem mais opções de cerâmicas e piso. Mas está cantando música aqui bem alta. Então eu quase não vou conseguir falar aqui com vocês. Vou mostrando aqui. Vou mostrando os valores também. E mostrando as opções que a gente mais gosta. Tem esse daqui, ó. Pra colocar do lado de fora. Mas não é da cor daquele que está lá. Aquele que está lá é um cinza mais clarinho. Eternal, né? Música 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 Próximo dia 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 Próximo dia